Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao live de hoje E na live de hoje a gente vai falar sobre bico de confeitar e buttercream Vou mostrar aqui pra vocês duas decorações muito legais Usando bico de confeitar e buttercream, tá bom? E se você não me conhece, eu sou a Raquel Sou confeiteira especialista em buttercream e professora online Fica aí, manda as dúvidas, todos os bicos de confeitar Os números eu vou mandar lá no nosso grupo VIP mais tarde Se você não tá no grupo VIP e nem sabe do que eu tô falando Me manda uma mensagem no direct que eu te mando o link pra você entrar no grupo VIP, tá bom? Lá eu vou mandar todos os bicos de confeitar que eu usei hoje Eu tô usando hoje aqui bolo fake de isopor, tá? Por quê? Por dois motivos Um, pra você ver que dá pra usar bolo fake pra treinar, tá bom? O bolo fake ele é bom por dois motivos, né? Na verdade é isso que eu queria falar Os dois motivos é porque bolo fake é bom Primeiro que você pode treinar várias vezes usando o mesmo Você não precisa gastar o dinheiro da massa, do recheio e tal Você treina a decoração nele E outro que ele pode ser usado também pra bolo de andar Bolo de baixo, fake e de cima verdadeiro Quando você não quer tudo bolo Porque tem poucos convidados Então você pode fazer um bolo de dois andares Usando de baixo, fake e de cima verdadeiro, tá? É muito parecido, é muito, muito, muito parecido espatular um bolo fake Em relação a um bolo verdadeiro, tá? Mas não é igual Igual, 100% igual não é O bolo fake é mais leve Tem que tomar um pouquinho mais de cuidado pra não empurrar Ele tá colado no prato Que se não tiver colado no prato Você não consegue, tá? Estar espatulado Não tá colado no prato com cola de isopor E eu deixo um prato só pra isso Então não é igual Mas dá pra treinar Galera, já tá entrando aí? Tá, a galera tá chegando O Gil Bueno dando boa noite Queila Boa noite, bem-vindas A Cecília E a Helena aqui no Face Dando boa noite Um oi também Tem gente nova aqui Eu sou bom de nome Tem gente aqui pela primeira vez E fala aí se você tá hoje na live pela primeira vez É que eu vou adorar saber, tá bom? E aproveitando, gente Vocês já estão inscritos lá na Profissão Confeiteira Especialista em Buttercream Se você tá inscrito no Profissão Confeiteira Especialista em Buttercream Manda um coração aí nos comentários Eu quero receber hoje chuva de coração das inscrições de vocês, tá bom? Começa amanhã Amanhã às 8 da manhã Vocês vão receber o link por e-mail pra acessar Quem tá lá no grupo VIP também vai poder receber o link pra acessar, tá bom? E a aula começa amanhã às 8 da manhã Já vai com caderno e caneta pra anotar tudo Depois trazer as dúvidas pra mim na live Vai ter live amanhã às 7 e meia da noite Tira dúvidas Tem muito conteúdo nessa primeira aula Na primeira aula, vocês já vão ficar assim, ó Hã? Sério? Sério? Então leva caderno e caneta, anota Também vai ter material complementar amanhã Todos os dias tem material complementar Que eu vou botar lá na comunidade do Facebook Se você não tá na comunidade do Facebook Eu mandei o link hoje no grupo VIP E mandei o link pra você por e-mail Olhem os meus e-mails, viu, gente? Eu mando e-mail pra vocês com conteúdo Com avisos, coisas importantes, material didático Então, olha o seu e-mail Se você não sabe do que eu tô falando e não tá inscrito É só clicar no link que tá na minha bio Lá no Instagram Saiba mais lá no Facebook E se inscrever É gratuito e online Começa amanhã e acaba na sexta-feira, tá bom? Um evento de 4 dias 4 aulas Pra você se tornar uma confeiteira especialista em Buttercream Gente, tô muito animada Tem coração aí, Brasil Tem, um monte de coração E tem um monte de gente aqui, primeira vez também Não falei, sou bom de nome, ó Que legal A Etienne tá aqui pela primeira vez A Suelen é nova aqui Que legal, bem-vindas A Lohanila, desculpa se não é assim Que ele tá aqui pela primeira vez e já tá gostando Que legal, obrigada A Lilian, também primeira vez Olha quanta gente nova Que massa, muita gente nova E a Meire mandando um beijo lá de Portugal Ai, que delícia Portugal maravilhoso Vamos começar então a cobrir nosso bolo Se você não tá inscrito Clica lá no link que tá na minha bio Pra se inscrever Quem avisa, amiga, é, hein Depois eu vou tirar do ar Não vai ficar pra sempre, não Se não se inscrever Não vai poder participar Porque não vai ser aqui no Instagram Nem no Facebook, tá? É lá numa página separada Que você tem que acessar o link Pra poder assistir Tem decoração de bolo Tem montagem de bolo Muito conteúdo Tudo de forma gratuita Então, por favor Não vai me decepcionar, tá? Amanhã, oito Nove da manhã Eu quero receber mensagem de Já assisti Papo escândalo Eu quero escândalo Manda mensagem pra mim Eu sou dessas Vamos começar a cobrir nosso bolinho fake Então Hoje a gente vai fazer um trabalho de bico de confeitar Em dois modelos diferentes O primeiro eu vou fazer listrado E depois eu vou fazer um trabalho de bico de confeitar E o segundo é todo de bico, tá? É uma tendência muito legal em decoração de bolos Usando buttercream Que buttercream dá pra fazer qualquer decoração, viu gente? E bico de confeitar não é diferente Eu não sou uma especialista em bico de confeitar Eu não uso muito nas minhas decorações de bolo Bico de confeitar Mas como eu sei que vocês amam Eu me desafiei, já treinei bastante E trouxe pra vocês aqui em algumas lives Trabalhos de bico de confeitar, tá? Então se você gosta é pra mostrar pra você Esse carinho que eu tô te dando Fazendo um bolo de bico de confeitar Pra você saber que dá pra fazer tudo com buttercream Vamos começar a cobrir então É só botar aqui na base Assim como o bolo verdadeiro é igualzinho E gira a bailarina, tá? Não encosta o bico lá Só a cobertura que encosta Vamos cobrir o bolo inteiro Todos os bicos de confeitar Eu vou mandar pra vocês O nome e o número lá no grupo VIP, tá? Se você não tá no grupo VIP E nem sabe do que eu tô falando Me manda uma mensagem no direct Que eu te coloco lá Já somos... Quantos somos lá, meu amor? Dá uma olhadinha pra mim Ih, somos com a base de... Pra mais de... Já perdi até a conta Tem como olhar? Tem, opa A produção tá olhando Quantos somos no grupo VIP E na maratona não No profissão confeiteira especialista em buttercream Já somos mais de 4.000 pessoas Acho que 4.500, hein? De repente, produção e confirma depois 4.000, com certeza já passou de 4.300, tá? Mais de 4.300 pessoas inscritas no nosso evento Profissão confeiteira especialista em buttercream Eu já fiz um evento aqui Que também foi super legal Que se chamava maratona do bolo estruturado Então eu fico com a palavra maratona na minha cabeça E fico falando maratona Mas não é maratona A parada desse A parada ficou mais séria, tá? É profissão confeiteira especialista em buttercream Ó, são mais de 3.500 já lá no grupo Mais de 3.500 pessoas no grupo VIP Gente, é meu grupinho seleto Meu grupinho seleto tem 3.500 pessoas Eu sou chique demais, fala a verdade Vou botar mais um pouquinho de butter Tô aqui com um buttercream de baunilha, viu, gente? E tá tonalizado de rosa Rosa pink da Grand Chef Botei bem pouquinho pra ficar com esse tom clarinho assim, tá? Ó, a Etienne já falou aqui que quer entrar no grupo VIP Então manda mensagem pra mim no direct Sabe, Etienne, fala pra mim se você sabe Um aplicativo que parece com o WhatsApp Mas não é O Igor é um aviãozinho Esse aplicativo, se eu falar o nome aqui O Instagram derruba a nossa live Derruba o engajamento da nossa live Não sei se é mito, se é verdade Eu sei que depois que eu parei de falar o nome aqui Melhorou o meu engajamento Então não fala mais o nome, tá? Se você não sabe que aplicativo é esse que eu tô falando Me manda uma mensagem no direct Que eu te mando o link direto pra você entrar Olha que delicinha que fica esse bolo Não tá com cara de dar loninho, gente? Esse bolo Vamos alisar então Vou começar alisando por cima Vou tirando assim o excesso Tentando deixar bem retinho, tá? Ó, a Keila já mandou uma pergunta aqui Que escorreu até lágrima Resolveu o problema da geladeira? Não, gente Gente, a Keila já sabe do babado Quem acompanha meus stories aí Viu que eu postei Há dois meses atrás, gente A minha geladeira aqui Caso de família Há dois meses atrás Minha geladeira pifou Minha geladeira antiga E a gente teve que se desfazer dela Porque ela sem conserto E compramos uma nova Meu marido maravilhoso Botou uma geladeira lindíssima aqui em casa Não vou falar marca Porque eu não quero Acabar com a marca Nem com a loja E tem dois meses A geladeira parou de funcionar O técnico vem na quarta-feira Graças ao bom Deus Nós temos uma cervejeira aqui nessa casa Que meu senhor, meu marido adora Uma cerveja Tirei todas as cervejas da geladeira dele E entrou Sopa, salada, buttercream Tá tudo na geladeira Na cervejeira dele Então tá tudo certo Mas vai resolver Vamos juntar aqui Eu sempre faço assim Antes de espatular Porque fica mais fácil Depois Quando a gente junta Essas dobrinhas aqui Dá menos buraco Sempre dá uns buraquinhos Mas assim dá menos Juntando tudo Agora eu vou alisar Mas eu não vou alisar muito Porque a gente vai usar Essa espátula aqui Que é a espátula que a gente usa Pra fazer o listrado Então eu vou alisar Só um pouquinho E já vou parar Vou já usar a nossa espátula De fazer o listrado Temos perguntas Tá, só um minuto Manda, manda as perguntas Você não acha que tá estourando um pouco? Não, dá uma olhada na imagem Pra tudo certo É... Diminua um pouquinho A luz Tá atrás dos comentários também É bem verdade Ah, então tira os comentários João vai tirar os comentários Só pra gente fazer a decoração do bolo Senão vocês depois brigam comigo Que não dá pra enxergar É... Ferramenta, assim... Badarina Espátula Isso vai depender muito Do teu manuseio Com a ferramenta Sabe? Não tem aquela coisa assim Melhor ou pior Essa badarina aqui Que é uma badarina de metal Bem potente A única vantagem dela Em relação ao advidro É que ela aguenta peso Então se você tiver Fazendo um bolo de casamento De quatro andares Ela aguenta Advidro tem que ver Qual a capacidade dela Mas em relação a rodar As duas são boas E aí você vai ver Qual que você vai preferir Tá? A advidro é até um pouquinho Mais leve do que essa daqui Essa daqui é um pouco pesadinha Justamente porque ela aguenta peso Mas eu tô super habituada Então assim É no teu dia a dia mesmo Tá? É... A Gisele que já tinha dado A dica do outro dia Falou de novo aqui Deu a dica De clicar na tela Pra sair os comentários Aí o pessoal consegue ver Tá É... De qualquer forma Daqui a pouco eu vou tirar Um pouquinho pra dar Uma colher de chá pro pessoal Tá É... Deixa eu ver Ainda tá com os comentários Ainda tá com os comentários Antes desse fato Eu vou atirir então Amor É Aquila também reforçou Aqui a dica Tá E disse também Que eu fiquei sem cerveja É bem verdade Tinha boa cerveja, viu? Ele tá... Tá bebendo toda a cerveja não Mas eu tirei É... Por enquanto é isso Tá Vamos tirar os comentários Só pra gente fazer aqui O listradinho Daqui a pouco a gente volta De novo com os comentários Tá bom? É... Só pra vocês poderem ver melhor Essa espátula aqui Ela é própria Pra fazer o listrado Porque ela vai tirar Essas... Tipo uma escadinha Né? E é onde a gente vai botar A nova cor Vocês vão entender E aí a gente... Peraí Deixa eu ver aqui o lado É só colocar e girar, tá? Pra tirar o excesso Pra gente poder fazer o listado Girou um pouquinho Vou mais uma vez Tem que tomar cuidado Pra não ir muito Pra não ir muito, tá gente? Por quê? Porque se você for muito Você vai chegar no bolo E aí se você chegar no bolo Você vai ter que botar mais Buttercream Ó... Já foi a primeira Parte do nosso listado Agora Eu tô aqui com Um rosa mais escuro Que esse aqui eu usei Bordô Junto com rosa claro, tá? Usei bordô junto com rosa claro Ficou dessa cor aqui E aí Tô usando um bico de confeitar Que pode ser qualquer um Esse aqui é um pitanga Mas nem é um pitanga É um parecido com pitanga Mas não precisa, tá? Porque a gente vai alisar A única coisa que precisa É que ele seja Do diâmetro do vão Porque se for maior Vai manchar o bolo, tá? Pra fazer listado Tem duas opções Ou você leva ele pra geladeira Deixa de gelar E depois faz a segunda camada Mas eu já testei das duas formas E eu prefiro tudo molinho, tá? Eu prefiro quando tá tudo molinho Aí você vai ter que testar ele E aí aqui, ó É só a gente ir no vãozinho E completar com a nova cor Depois você passa essas cores Lá no grupo VIP também? Passo Passo a cor também lá no grupo VIP E aí? Deu ar Ó, Maria Jesus aqui no Facebook Diz também que vem entrar no grupo VIP Manda mensagem pra mim por direct Juliana Fernandes que adora suas lives Obrigada A Maria falou que ama suas receitas Obrigada A Geza deu um Boa noite, Raquel, lindona Boa noite Eu não poderia concordar mais Ah, obrigada, meu amor Ela perguntou Esse creme fica poroso? Não Se ele ficar poroso, né Que você diz assim Dar um pouquinho de bolha Você tem que só mexer assim com a espátula Ele já fica lisinho de novo, tá? Vou passar mais um pouquinho do rosa escuro aqui Então também é a última mistura aqui A questão do trabalho com o bico de confeitar, gente É o seguinte Se você tiver a mão muito quente Eu tenho a mão quente Ainda mais que tá calor É, você bota dois sacos de confeitar, tá? Que tem gente que tem a mão tão quente Tão quente Que você vai deixar o borefim muito mole E aí você bota dois sacos de confeitar Porque ele resolve, tá? Pra proteger o saco Pra proteger o borefim, aliás Vamos alisar, então Pra alisar eu vou usar a espátula lisa Lisa é assim, ó Que eu digo Não tem textura aqui Pra gente poder fazer o listrado Gira um pouquinho Tira o excesso aqui Depois que tirar o excesso A gente limpa a espátula com papel toalha Porque senão a gente vai manchar o bolo E a gente não quer manchar o bolo Então, ó Limpa com papel toalha Não pode usar o perfex da sua casa Aqui pra limpar a espátula Que eu vou botar no bolo, viu, gente? Isso se chama contaminação cruzada Também não pode usar o pão de prato da tua casa, tá? Ou você lava E deixa secando naturalmente Ou você passa um papel toalha Ou uma toalhinha multiuso descartável, tá? Tem que tomar cuidado com contaminação cruzada no seu bolo Aqui, né, esse bolo aqui é um bolo fake Ninguém vai comer, tudo bem Mas toma cuidado com isso, tá, gente? Ó, vou parar Pra mim já tá bom o listradinho Já tá fofíssimo Tem que tomar cuidado pra não chegar no bolo, tá, gente? Se chegar no bolo O problema é que você vai ter que cobrir de novo E aí o listrado já é mais complicado Dá Você vai ter que tirar tudo Refazer as cores e cobrir de novo Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou levar esse bolo assim pra geladeira A minha geladeira pifou Mas o congelador ele tá com a temperatura de uma geladeira Então eu vou levar pro congelador pra tentar fazer ele ficar durinho aqui Pra gente fazer a segunda parte da decoração Que aí é a de bico mesmo, tá? Até ele ficar lá durinho A gente vai fazer o segundo bolo Que aí ele é todo de bico Vai demorar um pouquinho mais E vai dar tempo desse aqui gelar em nome de Jesus Ih, gente, mano Meti o dedo no bolo Mas tá bom, muito bom Depois eu conserto Depois que sair da geladeira eu conserto ele Volto os comentários aí pra ver se alguém tem dúvida Eu gosto quando tem os comentários que essa galera aqui é sensacional Só não dá pergunta boa Boa Olha, enquanto você vai botando aí, ó Mais gente chegando aqui no Face Obrigada A Roberta falou que é louca pra fazer um bolo desse listrado Então o que que tá faltando? O que que tá faltando? É, Roberta? É O que tá faltando? Treinar Ah, eu... Os meus primeiros bolos listrados Ficavam péssimos, tá, gente? Vocês acham que eu nasci fazendo bolo listrado maravilhoso? Tudo separadinho Ficava péssimo Aí até que eu cheguei pro João Vocês sabem, né, João? O... Vocês sabem, né? O João é tipo pérola de sabedoria Ele manda umas mensagens assim pra mim Que eu fico com raiva dele na hora Na hora de tocar a cara dele Mas depois ele... Depois eu acho que eu vejo que é real Eu fazia bolo listrado Agora ficava bom Aí até que eu falei pro João assim Ah, eu não sei fazer bolo listrado Fica bom Não vou fazer mais Não fica bom Ficou? Mas como assim, gente? Isso eu faço duas vezes, três vezes E falo que eu não saque fazer Como é que é isso? Até que eu fui Treinei, treinei, treinei E agora eu consigo fazer Bolo de bico Bico de confeitar, gente Não é algo que você faz de primeira Você tem que treinar Não tem milagre, tá, gente? E eu ainda tenho muito Que melhorar o trabalho de bico De confeitar Mas eu faço Então, falei isso tudo Pra falar pra você Que tem que fazer Você olha assim Nossa, muito difícil fazer É trabalho Muito difícil fazer listrado E às vezes você vai ter Mais facilidade do que eu Aí você fala pra mim Nossa, Raquel Eu acho muito difícil Fazer o bolo todo liso Às vezes eu vou ter mais facilidade Pra deixar liso do que você Cada um tem uma pitidão Mas a gente tem que treinar Vou colocar as cores aqui E esse vai ser um bolo Super colorido E eu vou colocar as cores No saco de confeitar, tá? Todos os bicos e cores Eu vou colocar lá No meu convite depois Ó, tem uma galera boa Que chegou depois A Dani tá perguntando Você ensinou a fazer o Buttercream? Não, o Buttercream Eu ensino no meu curso pago Que vai abrir as inscrições No dia 29 de março Tá bom? Lá eu ensino a fazer o Buttercream Esse é um conteúdo exclusivo Para as minhas alunas Do meu curso Abre as inscrições Dia 29 de março Sete horas da manhã Tá bom, gente? Foram mais de 4.500 inscrições No nosso evento Profissão Confeiteira E eu não vou ter vaga Pra todo mundo pro curso Então Sete da manhã Dia 29 de março Eu abro a turma Eu espero poder Ser professora De vocês no curso pago também Tiago Boré Falou que o bolo Tá ficando lindo Muito obrigada Que presença ilustre Na presente data Nossa A Shirley perguntou Raquel, será que eu consigo Fazer um desse? A Shirley A Shirley é minha aluna A Shirley é minha aluna E a Shirley faz cada bolo lindo E fala pra mim Ai, não ficou tão bom Shirley Dá pra tua cara Claro que vai conseguir Claro que vai conseguir Você é ótima decorando bolo Tenha certeza disso Já falei pra vocês Vai lá nos destaques E tem um destaque Falou assim Me pouca sobre mim Tem uma foto lá Do meu primeiro bolo Eu quero que vocês Olhem o meu primeiro bolo E ver Mas não vê agora não Porque o pessoal vai dormir Pode ter problema com pesadelo Alguma coisa Vem amanhã de manhã João, cara de falar Não é tão ruim assim também É ruim Mas não é tão meio que tá Lando Mas vai lá ver meu primeiro bolo Pra você ver se Você não tá ótima Na sua decoração de bolo Vai lá ver Achei que ele falou o seguinte Achei que o meu último buttercream Ficou com uns granulados Depois que tirei da geladeira Por que será? Tá, peraí Quando você tira ele da geladeira Ele desses granulados Pode ser porque ele tá começando a endurecer Porque o buttercream na geladeira Ele fica super duro, tá? Então quando ele começa a endurecer Ele não endurece tudo de uma vez Ele vai endurecendo alguns pequenos pedaços É... Aos poucos Assim Aí depois ele fica todo duro Então talvez esses pequenos pedaços Porque ele tava começando a endurecer Se você tivesse deixado ele totalmente na geladeira Um dia inteiro Ele ia ficar todo duro Não ia ficar com esses pequenos pedaços Também pode ser esses pequenos pedaços Na hora de fazer o merenço E aí tudo isso Você pode ter deixado muito quente E aí as claras cozinharam E aí dá uns pedacinhos de clara Eu vim mexido, viu gente? Eu vim mexido dentro do seu buttercream Por isso que eu falo Que tem que tomar cuidado Pra não encostar a água do banho-maria na tigela Pra essa temperatura não subir muito E tem que ser no banho-maria Não dá pra fazer direto na panela Justamente por causa disso Pra não ficar com os pedacinhos de ovo cozido Dentro do seu buttercream Eu acredito que tem essas duas possibilidades aí, tá? Ó, a Raquel só achara A Raquel Burnia Que legal Ela falou um negócio muito legal aqui, ó Ela perguntou assim Já pensou em desistir algum tempo da sua carreira? Me chama a Raquel também E quando vi seu anúncio Me incentivou de novo Primeiro eu fico super emocionada Que eu tô chorando aqui Quem você não me conhece ainda Todo mundo que me conhece sabe Que eu sou uma manteiga derretida Fico super feliz Que eu tenha te incentivado de novo E a sua pergunta Você já pensou em desistir? Claro, gente Todo mundo Como tá fazendo Quando a gente Agora aquele papo Que vocês adoram E que não é mentira Mas que parece papo de psicóloga Mas é super muito verdade mesmo Quando a gente faz grandes coisas Grandes feitos na nossa vida Não é fácil Nada que é grandioso É fácil E eu considero O meu trabalho aqui Um trabalho grandioso Mudar a vida das pessoas Através da confeitaria Isso não é fácil Isso tem uma exposição envolvida Eu recebo mensagens Que vocês nem queiram saber As mensagens feias e bobas Que eu recebo aqui De ofensa De exposição E a exposição Tem dia que você acorda E não quer aparecer na câmera Então assim Existe um lado Que vocês não veem Ainda bem Que não é pra ver mesmo Tá? Que é da dificuldade Do meu dia a dia Que eu passo Só que todo mundo Passa isso Todo mundo passa isso Hoje mesmo chegou o desaforo Hoje mesmo chegou o desaforo É todo dia gente Todo dia É porque O meu trabalho aqui Ele se divide em duas Em duas vertentes aqui Existe o meu trabalho Que eu faço aqui pra vocês De forma gratuita Em que eu passo muito Conteúdo gratuito Quem me segue aqui Mais tempo sabe É só olhar lá meu feed E você vai ter um curso De confeitaria gratuito É só você ter a paciência E a persistência De olhar todos os posts E anotar tudo Ali tem um curso gratuito De confeitaria Só que também Esse também é o meu trabalho Então tem uma parte Que eu ofereço pra vocês Que é uma parte paga Que é o meu trabalho Que eu faço com muito carinho E não tem nada de errado Com isso Só que eu recebo ofensa De que é absurdo Tá cobrando Pra dar aula e tal E enfim Não dá nem pra Pra entrar no mérito aqui Porque são coisas muito Não é o caso Não é assim É muito raro Eu receber esse tipo de É muito raro não O foco é essa galera Do bem que tá aqui É Não é muito Só pra gente finalizar Não é muito raro Eu receber esse tipo de mensagem Eu recebo ofensas aqui Todos os dias Tá Mas só que essas pessoas Que me ofendem todos os dias São a minoria Das pessoas Dos recados carinhosos Que eu recebo Então de 100 recados Que eu recebo Um é uma ofensa Então eu deixo pra lá Mas respondendo a sua pergunta Sim É que dá vontade de desistir Porque você faz um monte de coisa E mesmo assim Às vezes recebe uma ofensa Um recado chato Uma coisa chata Mas Tudo tá valendo a pena Porque eu tô ajudando as pessoas As pessoas mandam mensagem pra mim Dizendo Você mudou a minha vida E isso é uma coisa fortíssima Mudar a vida de uma pessoa Através de uma profissão Que eu ensino aqui pra vocês Então Eu tenho vontade de desistir Mas não vou desistir Porque é muito legal O trabalho que eu tô fazendo Modéstia à parte Tá bom? Pera aí Vamos lá então Calma que a Dani Fiz uma pergunta importante Como é que faz a inscrição Lá na No Profissão Com Feiteira A inscrição pro Profissão Com Feiteira Você faz clicando no link Que tá na minha bio Do Instagram Bio é aquela minha carinha Se você clicar no meu nome Vai aparecer a minha página No Instagram Ali tem a minha bio E ali tem o link Pra você clicar E fazer a inscrição No Profissão Com Feiteira Tá bom? Se você não achar lá Me manda uma mensagem no direct Fala Raquel Eu não achei o link E eu te mando o link Por direct também Também tá lá No nosso grupo VIP E também mandei por e-mail Pra quem tá na minha lista De e-mails Então tem um monte de lugar Que tem o link Se você não achar em lugar nenhum Me manda uma mensagem Que eu te mando o link É pra você fazer a inscrição Tá? Vamos começar aqui Enquanto eu tô fazendo Você pode mandar outras perguntas Deixa eu só falar Tem o Valer Mas fala aí Se não Aí eu vou brilhar E você deixa comigo Aqui tá dando pra ver o bolo Que o povo Após Deus Tá? Mas aí eu vou ter que tirar Os comentários de novo Pra quem por acaso Não conseguiu Tira então João vai tirar os comentários agora Eu vou começar a fazer o trabalho Você lê as perguntas retroativas Amor Tá bom Depois eu volto E aí depois ele volta Com os comentários Você consegue ler as perguntas Quando eu tiro os comentários? Não Não, né? Tá? Não tem problema Daqui a pouco eu volto os comentários Tá? Vou fazer um pouquinho Aí ele volta os comentários Depois tira Porque esse trabalho aqui Me demora um pouquinho Assim, não muito, né? Mas eu vou fazer o bolo inteiro de bico Tá? Como é que a gente faz Esse bolo inteiro de bico? A gente vai usar São quatro cores que eu tô usando Pera aí Deixa eu só tirar Eu coloquei nesse aqui São quatro cores que eu vou usar E eu vou fazer o bolo inteiro de bico Tá? Todo de bico Você vai fazendo Não tem regra Você vai fazendo Até você ir acostar e tal Não tem regra, tá? Então eu posso começar fazendo Assim, biquinho Vê se não deu um biquinho Ó, biquinho E vai direto no bolo Vai direto Nesse caso Ah, nesse caso aqui Que é o bolo feito Eu tô fazendo direto no bolo Se você tivesse com o bolo mesmo De verdade Você faz uma camada Bem fininha de body print Como se fosse um semi naked Não precisa cobrir completamente E aí faz trabalho de bico por cima Tá? Vou sumir aqui Mas tô aqui, viu gente? Só porque na cadeira é mais fácil Só dá pra fazer as voltinhas também Eu vou tentar um negócio aqui Eu acho que Se eu baixar aqui Baixa Ó, voltinhas Aí eu posso voltar com Com os comentários Com os comentários Se eu consigo Você gosta de bate-papo, né, mamã? Eu gosto Ó, tô fazendo as voltinhas Vou pegar outra cor agora Vou pegar roxinho Também vou fazer voltinha Eu não sou muito boa de rosetas Mas eu tento, viu gente? Porque é treino Ó, agora é Ficou top? Ficou sensacional E aí o pessoal pode ir mandando aqui As perguntas Manda aí as perguntas aí Tá fazendo biquinho É, rosas Do jeito que você quiser Se você quiser fazer o rolo inteiro Assim com pitanga Também fica legal Se você quiser fazer o rolo inteiro Com roseta Também fica legal Eu gosto de misturar assim Porque esse modelo aqui Ele é muito moderno Ó, a gente tem ali Aqui pela primeira vez Legal Isso que tá amando Obrigada É, tempero de casa Minha primeira vez também Tem muita vontade de aprender Fazer bolos assim Que legal Já tá Todo mundo que tá falando A primeira vez aí Tá inscrito lá Na profissão de enfeiteira Quer saber isso? Começa amanhã, hein? Começa amanhã Já deu Já vou Fica a dica Agora eu tô com um aqui Redondinho Perlê Também dá pra fazer Botinhas assim Perlê É o bico que não tem desenho É só redondo Ó, a Danisa fez uma pergunta boa aqui Por quanto tempo posso guardar o buttercream? Devo usar tudo no mesmo dia? É, é o seguinte Buttercream Você pode deixar 5 dias na geladeira Ou congelado até 90 dias E aí depende da temperatura do seu freezer Tá? Se vai ser 10 dias 20 dias 30 dias Ou 90 dias Postei hoje a tabela lá Nos meus stories Não, meus stories não No feed Pra você saber Por quanto tempo você pode congelar o buttercream Tá lá no meu feed O último post de hoje, tá? Mas na geladeira 5 dias Ó, a Dani perguntou É, qual a forma correta de lavar os sapos de confeitar? Ou são descartáveis? Eu uso o saco de confeitar descartável, tá? Se você for lavar É lavar com sabonete neutro, tá? Pra não deixar aquele cheirinho de coco, né? Você vai usar Pra fazer o buttercream de baunilha com cheiro de coco Vale a pena você comprar descartável, tá? É menos de 20 centavos cada um Você bota no teu custo E usa descartável E usa descartável Vale a pena A Dani comentou aqui Que fez o buttercream E montou o bolo à noite Ela guardou o buttercream Pra cobrir o bolo na geladeira Mas aí achou que pra espatular tinha esses grãos Acho que não cozinhou as claras Pode ser as claras Pode ser as claras Você consegue pegar o guardanapo ali pra mim, meu amor? Obrigada A gente de vez em quando limpa o bico Tá dando pra ver o bico aqui? Pera aí Que alguém te mandou uma mensagem aqui Dá Mas chega mais perto Ó, o bico fica sujinho, tá? De vez em quando E aí você passa um guardanapinho assim, ó Pra não estragar seu trabalho, tá? Dá uma limpadinha E aí continua Aí eu... Agora eu vou dar a mensagem das pessoas do bem As pessoas que importam pra esse planeta Porque, ó, a Gisele falou que você é top Obrigada A Daba falou que você é arrasa Muito obrigada, gente Muito bem dos seus bolos Disse a Cidinha Obrigada Deixa eu achar mais perguntas aqui, ó A Gisele falou Sempre vai ter um Tarja Preta Pra nos afrontar mesmo Faz parte da vida É verdade Isso é verdade mesmo Não adianta ficar aí com a mão Deixa pra lá e vida que segue E é isso que eu faço, tá, gente? Vida que segue Exatamente isso que eu faço Vamos pro verdinho agora O verdinho é esse biquinho aqui Compridinho, ó Reto Não sei se vocês conseguem ver Vou botar todos os bicos Depois lá no Nosso grupo VIP É um bico retinho Que a gente faz tipo uma cobrinha Eu vou testar ele pra cima e pra baixo O bolo é o bolo de isopor Acho ele tão leve Eu colo com cola de isopor Eu colo com cola de isopor na base E aí eu deixo uma base só pra isso, tá? Pra não correr o risco de um bolo meu ficar com cola Eu deixo base só pra usar o bolo fake E tô usando até essa basezinha bem fininha aqui Que eu não gosto de usar com bolo normal Eu deixo pro fake A Dani perguntou quais são os bicos Você vai dar a impressão, né? Todos os bicos eu vou botar lá no nosso grupo VIP Se você não tá no grupo VIP E nem sabe do que eu tô falando Me manda uma mensagem no direct Que eu te mando acesso pro grupo VIP, tá? Grupo VIP é aquele aplicativo parecido com o WhatsApp Que eu não posso falar o nome aqui Porque o Instagram tem ciúme Ele derruba nosso engajamento Depois que eu parei de falar o nome dele Meu engajamento melhorou Então a gente não fala Ó, a Mayude falou aqui Oi, Raquel, boa noite Boa noite Tenho um bolo pra fazer final de semana De 4 quilos, todo de rosetas Estou com um pouco de medo de fazer Nunca fiz assim, todo de rosetas Gente, ó, agora eu vou... Vai até levantar Vou levantar Calma aí, deixa eu ajeitar aqui Que tava no bolo Sempre que você pega uma encomenda Você tem que treinar antes, gente Você não pode deixar pra fazer na hora só, tá? Então assim, cara Aceitou a encomenda? Você nunca fez Você já aceitou a encomenda? Já acha um pouquinho arriscado assim Mas beleza Quis pegar a encomenda? Faz a galera? Não, tá tudo certo Pega um prato ou um bolo fake Mas pode ser até no prato Pega um prato e treina as rosetas Até você conseguir Raspa, bota no saco Treina, treina, treina Antes de fazer no bolo Pra você não ficar frustrada Porque o trabalho de bico é treino Tá bom? Pega um prato ali pra galera ver Que aí é... No prato é igual, né? É igual Que eu tô mandando muito É, o João tá chefe hoje, né? Big boss Ó, você pega um prato, ó Um pouquinho mais pra cima Tá bom E vai no prato e treina, ó Ai, ficou bom Raspa, bota no saco de confeitar E vai fazendo isso aqui Até você conseguir, tá? A Alicia perguntou Quando você descobriu que a confeitaria seria a sua fonte de renda? É, lá no meu... É uma viagem rápida É, lá no Profissão Confeiteira Especialista em Dorequim Eu vou contar um pouquinho da minha história, tá bom? Vou fazer suspense Amanhã vocês vão saber um pouquinho sobre isso, tá? Mas quem quiser fica aqui até 11 da noite Porque a história não é brincadeira Não é tão longa assim E lá no meu destaque também tem um pouquinho Ah, tem um sobre mim Também falei um pouquinho lá Ó, a Dicas da Raia falou que lá na cidade dela é 1,50 a casa é descartável Caramba, é... Então tenta comprar pela internet É, pode ver se... Pode ser que de repente seja 1,50 no avulso, né? Ah, é, porque eu compro o pacote com 100, viu, gente? O pacotão vai sair mais barato O avulso, sim Aí vai ser assim, mais caro Então tenta comprar o pacotão Eu pago 25 reais em um pacote com 100 25 centavos cada um Tem alguns que eu já paguei até menos A Ana perguntou se você pode mostrar mais perto essas rosetas Você consegue mostrar num prato aqui mais perto? Como faz? É, só mais Vamos ver se a gente consegue pegar um ângulo bom Mostra mais alto, mais em cima Isso É só rodar Fazer uma voltinha, né? É só uma voltinha E eu falei pra vocês, né, gente? Mostra aqui mais perto agora Eu não sou a especialista de trabalho de bico, não Mas eu tento E assim, nesse bolinho assim mais... É mais moderninho Eles até podem ficar um pouquinho... Não tão... Não tão perfeitos, né? Vamos lá Isso aqui é pra cobrir tudo Todo o bolo, tá? Depois que você pega a prática Você vai que é uma maravilha, tá? No caso não sou eu Eu não tenho tanta prática com isso Mas assim eu já acho que já vai ficando muito fofo, né? É... A Shirley fez uma pergunta que difícil de responder A Shirley falou Eu tô nesse grupo? Acho que tô O Shirley, lá naquele grupo que eu mandei a foto dos seus bolos esses dias Que eu falei pra você assim Me manda a foto dos seus bolos pra eu ter aqui que eu não tenho Aí você me mandou Aí eu fui lá e mandei no grupo Você viu? Quando eu mandei a foto dos seus bolos Eu disse que eu tava orgulhosa da minha aluna Se você recebeu essas fotos, então você tá Ai, Shirley, é uma figura Ó, bolos da Bila Comprei no saco de confeiteiro de silicone É bom? Eu não gosto muito não, tá? Mas eu não gosto muito Só porque eu não quero lavar depois É que eu tenho favor de lavar a louça, tá, gente? Mas... Eu também não gosto não Porque aí sobra pra mim Mas dá pra usar assim, é bom Só é ruim do fato de você ter que lavar Mas em termos de uso, é bom também É, o descartável, apesar de... De tudo, tem uma praticidade E o saco de confeitar O saco de confeitar O saco de confeitar É, o custo por bolo É, e o saco de confeitar que não é descartável Ele entra naquela questão que a gente fala De contaminação cruzada, tá? Você não tem que lavar muito bem Com um detergente neutro E deixar secar naturalmente Pra você não ter problema de contaminação no teu saco Tá aqui nos comentários ou tá saindo? Não, tá com os comentários Tá com a hora que você posicionou, né? Eu tô brilhando aqui Só daí eu agora Pega mais um guardanapo aí pra mim, por favor, amor Obrigada Vocês não estão cansadas não, né, gente? Vocês vão ficar comigo até o final Opa, deu ar Deu ar aqui A gente, ó Tira O que é que te dá Cheguei um pouco tarde hoje Porque meu Deus Tá com muita cólica hoje Ô, meu Deus É, isso é a luta, né? Mas Mas é o que você falou outro dia, né? Quem trabalha em casa tem Tem a possibilidade de estar com o bebê lá O dia todo, né? Isso é muito legal da confeitaria A possibilidade de trabalhar de casa Isso é muito legal, viu, gente? A Alícia perguntou Eu consigo treinar com as espátulas em um bolo fake? Sim Sim, no início da live de hoje eu falei Dá pra treinar no bolo fake tranquilamente, tá? Não é 100% igual Mas é muito parecido A Ivonete falou aqui também Que tem um pouco de dificuldade com rosetas Acho que ela é péssima Mas é É treino, gente Eu também não sou boa, não Mas eu persisti Porque no início eu também falava Eu não sei fazer Acabou Não vou mais fazer E aí eu resolvi parar de bobeira E treinei Olha que legal o recadinho da Roberta aqui, ó Eu amo trabalhar com bolo Mas minha decoração não é muito boa Pensei em desistir Fiquei triste Chorei muito Mas você alegrou meu coração de novo Ah, gente Eu vou chorar, hein? Vocês querem me fazer chorar? Que lindo É quem? Já fala logo A Roberta Obrigada, Roberta Pois fico super feliz com isso E isso muda completamente meu dia e faz tudo valer a pena realmente Até as mensagens das pessoas chatonildas Isso é que faz valer a pena Obrigada Fico super feliz A Ana mandou aqui, ó Ana Carolina da Silva Que o senhor tira o medo da Raquel Amém Obrigada, amém A Gisele falou Acho que minha internet é que tá cansada Só caindo aqui a conexão Poxa, mas vou deixar salva essa live depois, tá? Mas não vai embora não É, mas não vai embora não, gente Pelo amor de Deus Se começar a sair todo mundo, não vou deixar salva Já ameaço Ó, dicas da Raia Acho que a Joseta fica mais bonita com o bico 1M Na verdade só sei fazer com ele Ah, eu faço com qualquer um, tá? Mas pode ser que sim, verdade Acho que como o pessoal tá acompanhando O trabalho de bico é um trabalho de paciência, né? Sim E isso é uma coisa também que dá valor no bolo Total Não, agrega um valor incrível no bolo Tô faltando aqui, vou levantar E agora tô um pouquinho sem ângulo aqui A Carolina perguntou Qual loja você compra esses sacos de confeitar? Eu compro aqui em São Paulo Numa loja chamada, é... Chocolândia Mas também dá pra comprar pela internet, tá? Gisele perguntou Tem como misturar o buttercream com chocolate meio amargo? Sim, dá pra dramatizar o buttercream com tudo Ai meu Deus, vocês estão descobrindo tudo que eu vou falar de legal lá na maratona Que maratona lá na profissão confeiteira Chega de spoiler então, né? É, não vou dar spoiler Vou botar um pouquinho no outro saco Peraí, deixa eu pegar um outro saco aqui Que vou pegar um bico menorzinho Eu tenho uns buraquinhos que eu quero Vou botar um pouquinho no verde aqui Pra fazer os bico menor Fala, meu amor Calma aí Ó, a Giane falou aqui, ó Boa noite, adoro seus trabalhos Obrigada Cheguei agora Quero a receita da cobertura de mármore Marble cake Ah, olha só A receita da cobertura Que é o buttercream Eu vou dar lá no meu curso Que vai abrir as inscrições dia 29 de março Mas antes, eu vou ter um evento gratuito Chamado profissão confeiteira Especialista em buttercream Nesse evento Eu vou te falar muita coisa De muito valor Muito conteúdo legal, tá? Mas não vai ter a receita do buttercream Nesse curso gratuito, não Só lá no meu curso pago Só que, gente Prestem atenção no que eu vou falar Receita não é tudo, tá? Técnica é mais importante que receita Receita é boa Receita, se você jogar no Google Você acha um monte de receita lá No profissão confeiteira Especialista em buttercream Eu vou falar o que você precisa fazer Para se tornar uma confeiteira Especialista em buttercream Vou te dar muito conteúdo gratuito lá Então, isso é muito mais importante Que receita Se eu fizesse um evento gratuito Para vocês Com todas as receitas Ou algumas receitas No meu curso Isso não teria tanto valor Quanto o evento que eu vou dar Vai por mim O evento que eu vou dar Tem mais valor do que receita No meu curso pago Tem receita Tem meu suporte Tem todo o conteúdo também Sem ser receita É completo E no profissão confeiteira Tem muito conteúdo técnico lá Que não é receita Mas é muito importante, tá? Ó, a Sininha falou Eu amo fazer bolo Mas tem dificuldade com o bico Esse seu tá lindo Parabéns Obrigada, gente Isso aqui É treino, tá? Fiquei treinando no prato E olha que eu não considero Assim que eu sou Já uma Especialista em bico É, eu tenho que treinar mais Mas eu já melhorei muito É treino Ó, a Adriana falou Que tá ficando maravilhoso Esse bolo Obrigada É, a primeira vez Que vejo um bolo Com picos coloridos Você é uma benção Obrigada Mas acabou na lateral, hein? Ó, a Dani Lins fez uma pergunta Legal que a gente já falou Também esses dias aqui, ó Como saber o valor A cobrada por cada bolo? É, aí a gente vai ter que Entrar em precificação, né? E aí a gente vai ter que Fazer uma live só Sobre precificação, tá? Mas o primeiro passo É você saber quanto Que você gasta E pra você saber isso Tem que anotar tudo Que você gastou E ver quanto você tem de curso Só que isso não é a única Amor, agora eu vou fazer em cima Tá dando pra ver? Não Então sobe Porque eu não vou mais Fazer na lateral Vou fazer em cima Igualzinho Eu tô fazendo na lateral, tá? Vou tirar um pouquinho De comentários Daqui a pouco eu volto Tá Um pouquinho verdinho Vou fazer aquelas cobrinhas aqui Gente, meus bunnies Acabaram todos Vou botar o rosa Ó, a rosa tem Tem mais de verde Ó, a Gisa Santana falou Está ficando top demais Obrigada E esse bolo aqui Você pode usar qualquer cor Qualquer bico Eu vou dizer pra vocês O bico lá no grupo VIP Que eu usei Mas gente Não se prenda nisso Usa o bico que você tem, tá? É Ele fica legal Com qualquer combinação De cores Qualquer bico de confeitar Então Usa o que você tem em casa Isso aí é uma das coisas Que realmente dá muito valor no bolo, né? Muito E tem que ter paciência Tem Sinceramente Isso aqui pra mim é uma terapia, tá? Mas é porque eu gosto Ah, você respondeu uma pergunta aqui Como tá sendo os comentários Não lembro de quem Mas É justamente isso É uma terapia pra quem Ainda mais em termos difíceis, tá? Isso aqui Eu adoro fazer isso aqui Gosto bastante mesmo Fico super animada fazendo isso aqui Vamos ver se eu consigo um pouquinho do roxo Vou pegar de volta no prato Só pra fazer os últimos Faltou o roxo aqui Bom, mas apesar de tudo Quanto tempo eu tô levando? Não é tanto assim também Em menos Bem menos de uma hora Você fez um bolo desse Ainda vou terminar o outro Quantas pessoas temos aí na nossa live? Temos pra base de 50 nesse momento Nossa 50 pessoas não estão com os comentários? Não Não, não tô sem comentário Tá bom Vou ver Gente 50 pessoas não posso perder a oportunidade Por favor Quem não se inscreveu no Profissão Compreiteiro Especialista Embarequim Vai perder um evento Maravilhoso Gratuito Vai começar amanhã Eu tô aqui que não me aguento Tô fingindo costume aqui Tô fingindo costume Mas tô ansiosa Porque eu sei que vocês vão amar 9 da manhã Eu quero mensagem no meu direct bombando, hein? Assistir, assistir, assistir Amanhã 7 e meia da noite Vai ter a nossa live Tira dúvidas do evento E pra se inscrever nesse evento É gratuito É só clicar no link que tá lá na minha bio E se inscrever, tá? Vai ser muito, muito, muito legal Foi gravado em estúdio Por uma produtora Qualidade de sonho de imagem É a mesma do meu curso pago Não tem diferença É o conteúdo muito rico Então Pelo amor de Deus Vai lá se inscrever, tá? Somos mais de 4.500 pessoas inscritas lá no evento Então vai bombar Imagina aí eu numa sala com 4.500 pessoas falando Gente Que lindo, meu pai Gente, imagina Muito legal Então vai lá se inscrever Se você ainda não se inscreveu Porque você vai perder Depois eu vou tirar do ar E vocês ficam falando Onde faz pra assistir? Como é que faz pra assistir? Sair do ar não dá mais pra assistir, tá? Gente, não ficou um chuchu esse bolo? É por nada não, hein? Se fosse de verdade eu comeria Aqui embaixo é um bolo fake Pra quem chegou depois Bolo fake é muito legal pra você treinar essas coisas aqui, tá? Amei Você vai ver todos os buraquinhos e coloca Ai, tem buraquinho aqui Ai, tem buraquinho aqui Tem buraquinho aqui Bota no pitanguinho aqui e cobre Ai, tem a pessoa Ai, chega um cliente pra você E fala assim Ai, eu queria um bolo igual a esse Mas, pô, tá caro o seu preço Tá caro? Olha o tempo que você leva pra fazer isso aqui Vamos guardar ele rapidinho Só pegando pelo pescoço Pra gente terminar o outro bolo Que horas tem? 8h25, gente Volta pros comentários? Volta pros comentários A gente vai terminar o outro bolo agora, hein? Ó, o que que te dá assim? Nossa, que beldade Meu Deus, um dia chegar aí, aí Vai chegar com toda certeza Vai chegar, vai chegar Qual o horário do curso amanhã? 8h da manhã Vai ser liberada a primeira aula Primeira das 4 aulas Vai ser liberada as 8h da manhã O link vai tá lá no seu e-mail O e-mail que você se inscrever Você tem que olhar ele amanhã Que eu vou mandar o link lá Também vou mandar o link pra quem tá lá no seu público, tá? Vou colocar um pouco do rosa escuro aqui Pra gente finalizar o nosso outro bolo Ó, Dani diz que Dani diz que tá sensacional hoje também Tá mandando só pergunta boa Qual foi sua encomenda mais difícil? Ah, minha encomenda mais difícil? A primeira? A primeira? A primeira, é A primeira A encomenda mais difícil é a primeira, tá, gente? E mais difícil, gente É fazer conteúdo de qualidade Isso é mais difícil do que encomenda, tá? Porque tem que Ensinar, ajudar essa galera aqui no dia a dia Ajudar no dia a dia, é Vou pegar o bolo lá E vou deixar esse lá um pouquinho também Só pra depois a gente poder limpar o prato aqui Nem sujou muito É só um pouquinho aqui pra não poder Pra poder não machucar o bolo Vou só despertir um pouquinho pra vocês Ó, a Gisa perguntou Quanto tem de altura esse bolo? Quinze centímetros, tá? Depois eu vou mostrar os dois de novo Pô, deu um close legal agora, hein? Tô bom, né? Depois eu vou mostrar os dois de novo Aqui na basezinha que endureceu Eu vou dar uma raspada Pra tirar o butter que tá na base Pra gente poder limpar Se terminasse assim já tava bom, hein? É, já tá bonito, né? Tá bom, né? Agora eu vou envelhecer um pouquinho o guardanapo Com papel toalha E vou limpar aqui o prato Ajuda Ajuda Ó, a Gisa falou que ficou lindo o seu bolo Obrigada Ó, quando o bolo tá duro Você consegue limpar o prato melhor Sem ter medo de machucar o bolo Porque quando você encosta, ó Não acontece nada, ó O bolo tá duro A geladeira tá off Mas o congelador tá on Ó, aqui ela falou Pra quem não sabe de bico, hein? Raquel, você imagina se soubesse Tá moscando Lacrou Lacrei Obrigada Ó, vou tirar a quina aqui Pra fazer a quina perfeita É só cortar Fala, meu amor Ó, a Shirley falou Se você retirar esse buttercream Dá pra aproveitar em outro bolo fake? Se você for usar assim na hora Tudo bem Mas o que você não pode fazer Deve ficar uma cor diferentona Não, por exemplo Eu tirei isso aqui tudo E quer fazer outro bolo Eu posso fazer O que eu não posso fazer É deixar esse isopor Com resquício de bolo Guardado no meu armário Porque ele vai dar formiga Vai dar bicho Não é o que você vai comer depois É porque fica resquício do buttercream E você vai ficar com um isopor sujo Na sua dispensa Isso é ruim Agora, por exemplo Se você só tiver um só pra treinar Você tira, treina E deixa sempre esse isopor morango Na geladeira Aí sim Você vai fazendo o mesmo Ou você pode encapar ele Com o plástico filme E depois tirar Mas eu nunca fiz esse teste De encapar com o plástico filme Sempre que eu uso Eu jogo fora depois O Luz da Bela Mandou aqui Uma pergunta capciosa Uma pergunta Que é pra pegar no pulo Raquel Seu marido te ajuda Nas encomendas? Gente, olha só Hoje eu não trabalho Mais com encomenda Eu trabalhei com encomenda No início Mas eu logo vi Que o que eu queria Era ensinar Eu queria Que as pessoas Tivessem uma profissão E eu queria ensinar Para as pessoas Uma profissão Então eu vendi Pouquíssimos bolos Foi só bem no iniciozinho Mesmo E depois logo Eu virei professora Porque eu gosto De ensinar E de mudar A vida das pessoas Através da confeitaria Tá? Mas Calma 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 Eu vou te ajudar Primeiro eu estou explicando Que eu não trabalho Mais com encomenda Porque as pessoas Sempre me pedem Para comprar meus bolos E eu não vendo Meus bolos mais Eu dou todos Os meus bolos Para uma instituição Aqui em São Paulo Chamada Fogão na Rua E eles Doam esses bolos Para os moradores De rua aqui de São Paulo Nenhum bolo meu Mas eu vendo É só para amigos Ou para o Fogão na Rua De levar para os moradores De rua Tá bom? Mas todos os bolos Que eu faço aqui Toda a produção Que eu tenho Se não fosse O meu marido Eu não estaria aqui Porque ele me ajuda muito Lava muita louça De buttercream Me dá muito apoio Quando eu estou surtada Ele me apoia Então ele me ajuda muito sim Se fosse na encomenda Ou sem encomenda Com certeza ele me ajuda muito Tá bom meu amor? A Dani Lins perguntou Você sempre teve o apoio Do seu marido? Sempre Rede nacional Eu estou contando Minha vida aqui para vocês E minha gente Mas é legal Eu já tentei outros negócios Também Tá gente Eu não comecei Com confeitaria Eu já tentei Um negócio de laços De cabelo de criança Lacinho Já tentei vender brownie No início Já tentei Várias coisas Feltro Feltro Eu fazia encomendas De feltro De artesanato Sabe bonequinha de festa Essas coisas Eu também adoro De artesanato Fazia Já tentei vários empreendimentos E o João Sempre me apoiou em todos Eu acho que ele devia pensar assim Lá vem Eu falava assim Ah já sei Acho que eu vou vender brownie Ele falou Tá bom Ele falava Tá bom meu amor Vambora Aí eu desistia Aí depois eu Ah não já sei Acho que eu vou vender lacinho De criança Ele falou Tá bom meu amor E tal Aí quando eu falei Acho que eu vou trabalhar Com confeitaria Ele falou Tá bom meu amor Vai dar certo E tal Então ele tá sempre me apoiando Nas minhas empreitadas doidas E essa aqui O que eu acho Que fez a diferença pra mim Em relação a empreender Falando como uma mãe empreendedora O que fez a diferença pra mim Foram duas coisas Nesse caso aqui Na questão de dar aula de confeitaria A primeira coisa É o propósito mesmo disso Eu me sinto muito mais feliz Ajudando as pessoas No que vendendo lacinho e tal Eu senti que tinha que ter um propósito maior Pra eu conseguir Porque empreender é difícil Então a gente precisa ter um propósito Qual o seu propósito? É ficar com teu filho em casa? É trabalhar de casa? Fazer teu horário? Ter uma renda extra? Tudo isso é um propósito Pra fazer você persistir na confeitaria O meu propósito Além de trabalhar de casa Ter uma renda Ter um trabalho Trabalhar com o que eu amo O meu propósito é ajudar as pessoas Então isso já me deixa muito, muito feliz E a segunda coisa que fez a diferença Pra eu empreender dessa vez E tá dando certo pela primeira vez É que eu tenho uma parceira de negócios Que é a minha sócia Porque antes eu fazia sozinha Com a ajuda do João Mas ele não era meu sócio Agora eu tenho uma sócia Que é 50% do negócio Não é teu sócio Não, você não é meu sócio Brincadeira É meu sócio sem receber Só trabalha de graça Mas a minha sócia faz toda a diferença Agora no meu trabalho Porque sem ela com certeza Eu já teria desistido também Então daqui a pouco Se ela tiver aí Tá chorando também Adoro a manteiga derretida Vamos escolher uma frente Gente, vamos parar de conversar? Vamos Escolher uma frente aqui pro bolo Mas eu quero ler recado Que é... Tá, peraí Deixa eu só falar isso aí E você ler, tá? Tá bom Eu tô com um cortador aqui de coração Que na verdade não é um cortador Ele é uma ferramenta Que a gente usa pra fazer ovo Em formato de coração Olha que fofo, gente Isso aqui comprei Em loja de atividades domésticas Você bota assim na frigideira Estala o ovo aqui E o ovo fica em formato de coração É pra isso Mas eu não uso pra isso Mas você pode usar Um cortador comum de coração, tá? E eu vou só marcar o bolo Vou escolher aqui um meio E vou marcar Ó, marquei Ó, que fofo Só assim já fica fofo Calma aí, mostra de novo Como é que você marcou Você faz um replay Não vou poder encostar de novo, tá? Mas eu fiz assim Vou pra um lado Depois vou pro outro Vou até marcar aqui também Que não marcou Ó, e aí já marcou É só marcar Se você não tiver isso Você pode cortar um coração De papel manteiga Colocar em cima E marcar com palitinho E depois tira o coração De papel manteiga, tá? Porque o bonequinho tá duro E você consegue fazer isso Agora a gente vai fazer O trabalho de bico Só no coração É melhor tirar o comentário, né? É, melhor Só pra registrar aqui A Rê falou Ó, te amo, sócia Ah, também te amo A Rê tá emotiva também É, a Rê tá emotiva Pode ser biquinho E pode ser rosetinha pequena também Tá, ó A minha deu um arzinho aqui Mas eu conserto Não precisa ser só na linha não, tá? Você pode fazer um pouco em cima Um pouco embaixo Que eu quero que fique mais É, que fique grossa esse coração Eu preciso só seguir a linha não Aí eu venho com rosinha claro também Eu já tô achando muito tão lindo Você uniu de novo É, tá bonito mesmo Imagina quando terminar Ó, a Giza falou aqui, ó É pra glorificar de pé na igreja O que a gente tem aqui Ai, que lindo, gente Eu tô chorando, gente Eu também Fiquei com vontade de chorar mesmo A gente agradece sempre O casamento que a gente tem Com certeza Hoje vocês só tão me fazendo chorar Eu chorei até agora Não sei como, hein Vocês tão demais, hein, gente Obrigada Vou pegar o outro de novo Eita fé, olha só O bico que deu aqui, ó A gente tira Que a gente dá E como a parte de baixo tá dura Vamos dizer que ele fala assim Ai, eu odiei isso tudo É só eu raspar e fazer de novo Porque o de baixo não vai Não vai estragar, entendeu? Tá sem comentário ou tá bom? É, não tá sem comentário Tá bom não, tudo bem Tá bom não, tudo bem Ó, a Adriele que tá sempre com a gente Que também falou que ama seu trabalho Obrigada Deusa falou que tá lindo Obrigada Sueli falou que tá lindo A gente tá amando Obrigada, que bom Deus abençoe Amém Ó, tá vendo que aqui Eu fiz mais de uma fileira, né E aqui tá só com uma fileira Então vou engrossar um pouquinho aqui também Pra ele ficar todo cheinho, tá? Tô só dando a dica pra vocês Fazerem pra ficar bem harmônico Acho que abriu um pontinho lá embaixo Ó, aqui, né Ó, essa é clara ou mais escura? Escura Sim? É Eu acho que cabe mais em algum lugar Ah, eu acho que tá bom Aqui Tem que tomar cuidado Pra gente não ficar indo, indo, indo E a gente perder o formato Porque é bem a minha cara Tem que botar do lado de cá agora Tipo, agora tem que botar aqui Mas tudo bem Bota uma mesa clara aí Foi? Acho que sim, hein Dá um Aqui É Acho que dá pra dar um Um complemento aí Cara, sério Você tem simplesmente os melhores seguidores Aqui, ó 50 pessoas aqui com você 8,40 Obrigada Fenomenal Adoraram, né Meu trabalinho de bio Que eu falei que eu não sabia fazer Eu juro que eu não sei fazer, gente O desafio agora é a galera mandar também Fazendo É Vocês tem que mandar Parou, né, amor? Parou Já deu Acho que vale um close aqui, hein Vale Eu vou botar aí Peraí Vou mostrar bem de pertinho agora Só um minuto, Brasil Só um minuto Poderia fazer aqui em cima também, tá, gente Trabalho de bio Mas eu não vou fazer Até o rolo que eu me inspirei pra fazer isso aqui Tem em cima também Mas eu não vou Não vou fazer Porque eu acho que vai ficar muito Vou pegar o rolo lá Vou mostrar os dois de pertinho E pra quem tá começando Nessa base aí Que você tá usando Esse suporte O suporte que eu tô usando aqui Ele é um suporte de MDF De 3 milímetros, tá Você até pode usar ele no bolo Sem ser bolo fake Mas eu prefiro de 6 milímetros Ou de 1 centímetro, tá Porque o poder pin Como ele fica duro na geladeira Se você movimentar Muito a base Ele pode rachar Então tem que ser uma base resistente Eu gosto de 1 centímetro Brasil Olha só Deixa eu falar uma coisa pra vocês Fala se buttercream Não é maravilhoso Olha o tipo de trabalho Que a gente pode fazer com buttercream Usando o bico de confeitar Gente, o céu é o limite Dá pra fazer bolo branco Clean Com flor Casamento Infantil Moderno Com escultura Com tudo É muito versátil Buttercream é a melhor cobertura que tem Gente É Vai comigo que é O João vai tirar os comentários Já tá sem Vou mostrar primeiro Bem de pertinho Pra vocês verem Todo de biquinho Esse coração tem que dar um close Fica aí Que daqui a pouco Eu vou abrir uma votação Eu quero que vocês me ajudem Ficou sensacional Amei Por favor Gente, faça um print aqui com os meus bolos Poste nos seus stories Isso vale demais pra mim Quando você poste nos seus stories Me marcando Fala se você gostou da aula de hoje Vou ficar super feliz Isso significa um mundo pra mim Então por favor Me coloca lá nos seus stories Que eu vou amar Ver que eu tô lá no seu Instagram Ainda bem que é feio Que eu consigo Ficar bem, né? Assim dá pra viver? Dá Assim Estão enquadrados nos bolos? Vira um pouquinho aqui o coração Isso De novo aqui pro Instagram Posta lá nos seus stories E agora o João vai abrir nos comentários Que eu quero a votação Qual é o seu favorito de hoje Pra eu ir embora feliz? Bota aí Listrado Com coração Bota assim Com coração Ou sem coração Ou colorido Não é, tá Votação Com coração Ou colorido Coloca nos stories Nos comentários aí Qual é o seu favorito de hoje Com coração Ou colorido Enquanto isso Gente Amanhã às 8 da manhã Vai começar o nosso evento Profissão Confeiteiro Especialista em Buttercream Clica aqui No link que tá lá na minha bio Do Instagram Ou saiba mais no Facebook Ou lá no nosso grupo VIP Se inscreve E 9 da manhã Eu quero mensagens de vocês Já assisti Foi muito legal Adorei Leva caderno e caneta Pra anotar Porque vai ter muito conteúdo Amanhã depois de acabar o primeiro dia Vocês vão ficar assim Sério? Esse foi só o primeiro dia? Tá muito legal o evento Eu conto com vocês E aí? Qual o campeão? Ó, com coração Aqui tá Tá ganhando? Tá arrepiando Só eu e Só quem mais Eu, a Lívia, a Elayne Botando em coração A Danias Você votou? Eu votei Claro que eu votei Coração ganhou? Não, mas Ó, colorido começou bem Mas o coração aqui tá empatando Ó, passou Acho que passou com coração, hein? Coração? É, aqui no Facebook Coração tá ganhando também Tipo qual é o meu favorito? Ah, eu acho que Eu não sei Eu tô muito em dúvida Não, você não pode votar Que você vai influenciar Ó, amanhã lá nos meus stories Eu vou botar a votação pra vocês Pra saber qual vai ser o grande campeão Quem sabe o grande campeão Não pode entrar em algum evento Mais pra frente Não sei Vou botar lá Suspense E vocês votam pra mim Qual é o grande campeão, hein? Ó, o que que eu te disse Falou, Raquel Simplesmente em meio a esse caos instalado Que nós estamos vivendo E ter uma pessoa com esse coração Tão puro Realmente é um presente de Deus Simplesmente maravilhosa Não chora Agora sim eu vou chorar Eu vou desligar a live de hoje E vou chorar Vocês são demais Obrigada mesmo Por vocês estarem aqui Pelas mensagens que vocês me mandam Coloca lá nos stories de vocês o print Vou dar mais uma chance Não, tá com os comentários Ó, PMS Confeitaria decretou Que ó, o coração ganhou Ela decretou? Então o coração ganhou Vou botar nos stories Lá em vocês votam Pra ver qual vai ser o grande campeão E aí depois eu não sei Daí depois eu posso fazer uma coisa legal Com esse vencedor, hein Não sei Vou deixar lá pra vocês votarem Eu odeio também Eu amei os bolos de hoje Amei mesmo Tô com pena Porque aqui dentro é fake Pena quem tá de dieta É, e a gente tá fazendo uma dieta Aqui dando uma segurada Porque não é porque é confeiteiro Que tem que comer dança todo dia não, hein gente Tem que dar uma seguradinha também E é super possível ser saudável E ser confeiteiro, tá bom? Eu tirei os comentários Volta Tirou? Vamos Vamos Última chance Última chance do printing Cinco segundos, ó Vira o coração um pouquinho pra cá Isso Pronto Gente, é isso Amanhã às oito da manhã Tem a nossa primeira aula E sete e meia da noite Eu volto aqui pra contar Pra vocês como é que foi a primeira aula Pra saber de vocês, aliás Como foi a primeira aula E também pra responder Todas as dúvidas da primeira aula Entra lá na comunidade No Facebook do nosso evento também Que vai rolar muita coisa legal Vai ter teste, gente Meu lado pedagoga Não me deixa falhar Eu vou botar teste lá pra vocês Da primeira aula amanhã Duas da tarde Vou colocar o teste pra vocês E sete e meia da noite As alunas vêm aqui Tirar dúvida da primeira aula Comigo Me dizer como é que foi o teste Quero todo mundo engajado Nesse evento incrível Que eu e a Renata Fizemos com tanto amor Pra vocês Eu vou chorar mesmo Foi feito com muito amor Pra vocês E amanhã Às oito da manhã A gente se vê, tá bom? Um beijo pra vocês E até amanhã E amanhã E amanhã E amanhã Obrigado.